Minha querida, deixa-la rolar Minha querida, minha querida, deixa-la rolar Minha querida, minha querida, deixa-la rolar E se eu tiver que dar agora, você não vai morrer. Sou coisa da vida, vida, querida, deixa rolar. 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 É tão bom quando você veio aqui com três mulheres, você disse que tá bem, né? É ótimo, olha, muito obrigada. Você, Emilinha? Fala. Emilinha. Você? Que bela. Se quiser, olha, muito obrigada pela presença de vocês, mas peraí, não vai embora não. Com vocês, Trump, e mais a prazer se quiser. Vira, peraí. Sim. Pra gente tentar, não sou de ferro de sair, perdi meu tempo na...